O que tem? Só tem peixe aí Tem, moço Rapaz, hoje deve entrar pra onde? Podem entrar aqui dentro Rapaz, não vai entrar nessa água aí não O que, moço? Tem jacaré, sete léguas Curaqué Curaqué é o que? O lado disso é medroso, rapaz Tem jacaré grande aí Tem jacaré, moço, fica bem aqui Rapaz Aonde medroso, rapaz Eu já vi caba medroso, mas eu vou te falar Dez de puraqué, cara O que foi? 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 A CIDADE NO BRASIL